Preparados para janta? É, pessoal, olha como está a condição desse dente. Esse paciente teve uma carie tão extensa que está saindo semente de tomate, rúcula, sei lá mais o que, que está saindo de dentro desse dente. Então, quando a gente tem uma perda de esmalte por carie, o que a gente tem que fazer? Tem que restaurar o quanto antes esse dente, para que não fique juntando alimento, essa nojeira toda que está acontecendo aí, e a carie fique cada vez mais extensa, mais extensa, chegando à polpa do dente. Quando chega à polpa do dente, aí já tem um problema de canal, tem que fazer o tratamento endodôntico desse dente, que é a gente remove todo o nervo, limpa tudo lá e obtura com uma resina. E depois aí, provavelmente o paciente tem que fazer um pilho, uma coroa, porque perdeu muita estrutura de dente. Péssimo.